Laura Maria Caterina Bassi foi uma cientista italiana e a primeira mulher a ensinar oficialmente em uma universidade na Europa. Recebeu o título de doutor em Física pela Universidade de Bolonha em 1732 e passou a ocupar uma cadeira na faculdade após defender 12 teses sobre a natureza da água.